Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas Mas alguns disseram é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Os seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o, arranca-lhe a armadura Na qual ele confiava e reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim Quem não recolhe comigo dispersa Afinal de contas precisa se decidir diante de nosso Senhor Não dá para julgar em mais de um time Não dá para ser mais ou menos de Jesus e mais ou menos da maldade Como também não dá para interpretar a ação de Jesus e recado contra o Espírito Santo Como se a sua ação fosse resultado do demônio É aquilo que pode existir de mais complicado na vida de uma pessoa É não reconhecer Jesus como Salvador Jesus é Senhor, Ele é Salvador Ele é o dono de nossa vida Ele que nos mostra o rumo Ele que nos dá a graça Para nós respondermos aos apeiros do Pai Viver a palavra do Evangelho hoje É querer ser coerentes Com a fé que nós profissamos Viver a palavra do Evangelho hoje É dar a nossa adesão total, radical, pronta a nosso Senhor Jesus Cristo Com toda a disposição do nosso coração Viver a palavra do Evangelho hoje É fortalecer-nos Para não deixar que a tentação nos domine Para que não sejamos com uma casa enfraquecida E aí o esforço que haveremos de fazer Vai ser marcado pela escuta da palavra de Deus Pela oração Pela capacidade de buscar os caminhos certos O discernimento, o diálogo com as pessoas Para que não sejamos uma casa dividida Mas que toda divisão E o demônio é aquele que divide Aquele que espalha Ao invés de a juntar Nós sejamos aqueles que construímos a unidade Que aproximamos as pessoas Que as respeitamos Que valorizamos o seu mistério E assim nós crescemos Para testemunhar Jesus Cristo Diante dos outros É a palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.